Fala galera, então olha só, agora vamos falar sobre vocabulário, o que você precisa aprender sobre vocabulário. É o seguinte, existem vários tipos de vocabulário, vários, vários tipos de vocabulário, mas agora eu vou falar sobre dois tipos de vocabulário pra você, pra que isso, esses dois tipos de vocabulário, eles precisam disparar, eles precisam alavancar o teu inglês, e quando você começa a aprender esses dois tipos de vocabulário, vai te trazer muito benefício. Primeiro vocabulário é o vocabulário de ações. O que que é assim o vocabulário de ações? Olha só, o vocabulário de ações, ele geralmente, ele vem com um verbo, mas um complemento verbal. Uma coisa muito simples é, por exemplo, estudar inglês, study English. Study é o verbo, mas estudar o que? Isso é o complemento. Então, neste caso, English, study English. Então, quando você sabe, qual é a importância disso, quando você sabe o tamanho desse vocabulário? Bem, é o seguinte, vou te explicar. Outro termo, outro verbo que existe em inglês, que também existe em português, é o verbo tomar. Mas quantas coisas você toma no seu dia a dia? Por exemplo, você toma um banho, você toma um café, você toma um susto, você toma uma topada. Então, olha só, são quatro ações que usam o mesmo verbo, porém, o seu complemento é diferente. Se o seu complemento é diferente, isso quer dizer que forma uma ação diferente. Mas você não sabia que existia isso. Ou talvez você até saiba, ou até imagina, mas como você vai conseguir esse tipo de vocabulário? E eu vou te dizer no final desse vídeo como que você vai conseguir esse tipo de vocabulário. O segundo tipo de vocabulário são os vocabulários de fins de frase. Já passou pela tua mente, ou você já teve problema alguma vez com aquelas preposições in, on, at, quando colocar elas? Então, primeira coisa, você não deve estudar essas preposições sozinhas. Elas precisam de um complemento ou antes, ou de um complemento depois. Neste caso, o que estamos falando de fins de frase vai ser um complemento depois. Por exemplo, eu quero dizer assim, em casa, eu tenho que dizer at home. Eu tenho que dizer no trabalho, at work, na sala, in the room, em cima da mesa, on the table. Então, eu preciso aprender esses fins de frase. Então, o que forma um fim de frase? O fim de frase é formado por uma preposição, mais um objeto que é condicionado a essa preposição. Então, você não pode aprender as preposições sozinhas, porque, às vezes, elas começam com a lógica. Você entende, por exemplo, a preposição at. At significa eu estar em algum lugar, mas daqui a pouco ela muda. Ela diz assim, at the door. Eu estou perto da porta. Então, isso vai mudar. Esse complemento vai mudar o tempo inteiro. Então, como é que você faz para começar a aprender esses dois tipos de vocabulário? Primeira coisa, aqui embaixo, eu vou deixar para você o meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo e me mandar o teu e-mail, porque eu vou mandar para você uma lista diária de você aprender. A partir do dia 1º de dezembro, você vai começar a aprender todos esses meios de frase e todos esses fins de frase. Então, eu estou preparando uma lista. Já tem 15 dias aí pronto para você começar o mês de janeiro com o pé direito com o inglês. É só mandar um e-mail para mim, ou melhor, é só mandar o seu e-mail para o meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui. O meu código diário é 71982271642. Eu vou deixar aqui anotado para que você possa mandar o teu e-mail. E eu vou mandar essa lista para você gratuitamente, para você começar o mês de janeiro 2020, ampliando o seu vocabulário, aprendendo novos vocabulários e como utilizar principalmente essas preposições. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!